Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão todo mundo bem? Então hoje é mais um dia de caminhada, mais um dia que a gente veio na minha meta de tentar emagrecer e eu queria conversar com vocês um pouquinho só sobre isso, que quando eu comecei essa meta eu estava com quase 100 quilos, eu perdi 15 quilos nesses meses, ainda é pouco né, porque eu sou alta eu tenho quase 1,70m, então não aparece tanto, mas eu ainda continuo, preciso perder aí uns 10 quilos aí como é que meu marido estava falando, que eu tinha 3 sacos de arroz de 5 quilos comigo né aí eu falei para ele, ainda tenho 2, então a gente está caminhando hoje né a gente ia fazer a trilha aqui dentro dessa mata aqui, só que começou, o tempo está feio, está escuro não vai chover, não vai demorar muito, e é perigoso subir a trilha né, aqui eu achei de pedras estão limosas, muitas raízes lá para cima, se vocês veem um dos meus vídeos lá no começo do canal tem que eu já subi nessa trilha aqui, mas eu ainda fiquei devendo subir lá no pico né, do morro mas eu ainda vou pagar, a gente veio de lá né, a estrada de lá, você vê que o caminho bonito nós vamos andar aqui para frente hoje, vai mostrar alguma coisa para vocês nossas caminhadas, é só para não deixar sem vídeo para dar uma satisfação para vocês, entendeu pessoal a gente agora vai fazer uma, dar uma andadinha aqui para baixo, antes que a chuva comece vou mostrar alguma coisa para vocês aqui a gente tem que gravar com o olho na estrada né, porque a estrada é muito estreita e passa muito carro, passa moto né, a gente tem que estar um pouco preocupada com isso pessoal, uma outra coisa estou falando de mais uma coisinha para vocês só hoje é quinta-feira, na terça-feira nós fomos numa estrada que tem aqui, que é uma estrada rural e nós encontramos assim uma amiga atravessando uma rua né, essa amiga era imensa e a gente gravou ela, só que inclusive, quando a gente estava gravando ela vinha até um carro e a gente pediu que o carro parasse né, para poder não atropelar ela e no final desse vídeo eu vou colocar a imagem dela para vocês verem e assim, eu gostaria se alguém souber que é uma espécie se é venenosa, se não é, escreve aí embaixo nos comentários, tá bom pessoal então a gente vai dar uma volta aí para cima para vocês conhecerem a estrada e aí povo, vamos embora, caminhar um pouco hoje movimentar o cheiro a gente vai dar um pouco hoje e aí pessoal mais um dia de caminhada né, a gente já fez uma boa caminhada agora estamos voltando para casa por aqui pedi para vocês se inscreverem no canal, passar para os amigos e deixar aquele like entendeu, e deixe os comentários lá embaixo olha que cachoeira linda lá embaixo, eu vou seguir meu caminho por aqui mostrando o tamanho dela hein e aí e aí e aí Obrigado.